. 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 O Gokko Essa Olha Ele ainda sentou uma caixa Tem medo É doido, né? Tipo assim, ele sentou uma calçada Ele ficou esperando agora para passar A dedona É de novo Que lindo Por esse áudio de Zenil O Gokko Mas você pode empilhar Nenhum Nem o bete Eita 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 Tem uma hora Tem uma hora Não, não, não.